Música Em nome da Cisco, queríamos agradecer a todos a presença neste dia tão especial para todos nós. É um momento bom estarmos aqui para testemunharmos o momento em que se assinala a abertura deste centro de experiência do cliente e que corresponda a uma expansão da atividade da Cisco no nosso país. Nós temos que coletar todas as minhas, colocá-las na mesa e fazer planos que podem ajudar o nosso país a mudançar com a aceleração digital. Quando uma tecnológica se instala em Oeiras, sabemos que estamos a criar empregos de valor acrescentado, com conhecimento intensivo, mas sabemos que para além desses empregos, criamos empregos diferenciados. Então, este é realmente um dia histórico para a experiência de clientes e a Cisco, mas particularmente para Lisboa, porque nós fizemos isso para Lisboa. Tenho muito presente em estar hoje aqui neste evento e, sobretudo, de agradecer à Cisco pela decisão que tomaram. Muito obrigado. Tchau, tchau.